Lugar de paragens encantadoras, o Minho é um destino privilegiado para dias inesquecíveis. Na paisagem surge destacado o Inatel Serveira Hotel. Completamente renovado, este hotel de quatro estrelas é uma das mais modernas estruturas hoteleiras da região. Localizado em Vila Nova de Serveira, este hotel recebe os hóspedes num espaço criativo e amplo de linhas contemporâneas.